Vamos acompanhar agora como fechou a cotação do café arábica e também do café conilon no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Fertipar Sudeste, porque o agro não para e a sua lavoura não pode esperar. Calcário Minasson. Quem compara, compra Minasson. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 864,00. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 833,00. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 785,00. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 715,00. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em dezembro fechou em R$ 195,10. Já o café conilon bica corrida tipo 7,8 com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 613,00 a saca. Cotação do café. Oferecimento. Fertipar Sudeste, porque o agro não para e a sua lavoura não pode esperar. Calcário Minasson. Quem compara, compra Minasson.